Em uma noite de terça-feira às 21 horas, escreva lápis em uma folha de papel branco, sem linhas, o nome da pessoa que está assumida. Acenda uma vela vermelha e branca a São Jorge Guerreiro, clamando que ele faça com que os seus caminhos se cruzem com os caminhos de quem está assumido. Ao reencontrar a pessoa desejada, volte, vá a uma praça e acenda uma nova vela da mesma cor ao santo é a São Jorge e coloque lá um copo de cerveja em agradecimento.